Você diz a mim, a mim é feliz Eu não vou parar Se isso é o meu peito Você pode até me ouvir Pra eu parar Mas isso é tão bom Se isso é o meu peito Se isso é o meu peito Assim quer usar o meu peito Eu não vou parar Mas isso é o meu peito Eu cuido de você Mas o meu peito Não vai faltar Mais uma Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais me curar Depois de tanto amor Eu me brindar e sem olhar Como é que eu posso aceitar pos que você que ficou Eu não vou amor Eu não vou matáto Eu não vou amor Eu não vou namorar Eu não vou nem me cura Joga a mãozinha pra cima na palma e na palma Quem vai virar? Já vou esquecer Depois de se descobrir O quanto é bom pra enquecer O quanto é bom pra enquecer Meus braços tão bom Saltar, parar, parar Como se fosse um papel De novo, de barulho Certo, por favor, se viu O quanto é bom pra enquecer Passarão Passarão